Boa noite, tio Chico, tudo bem? Sou Lascado. Oi, fi. Aleph, de Fortaleza, será? Tio, eu tava assistindo o vídeo do Oquinho, ele tava falando sobre mobilidade elétrica. E ele falou no vídeo dele, de uma forma assim, bem sucinta, sabe? Dizendo que qual é a diferença de você tá querendo, do rapaz que quer salvar o planeta, entre aspas, e o cara que só quer, sei lá, economizar. Aí ele explica que o cara que quer salvar o planeta não pensa na produção de bateria de lítio, sendo que a maioria das pessoas que falam sobre isso não sabe como é que é a construção de uma bateria de lítio. E o principal, que é o descarte. E o cara que quer economizar, na hora que ele vai descartar a bateria, quando a bateria não estiver mais funcional, ele vai gastar basicamente o preço da motocicleta pra poder comprar outra bateria. Isso é se tiver a bateria. Eu achei isso bem interessante, ele falar sobre isso. E, tipo, é a realidade. O planeta, ele não tá preparado pra isso e provavelmente não vai estar durante um bom tempo. Ah, tio Chico, vi hoje no canal do Bill que a Apache, a Dafra, lançou a Apache pra 2023 com a B.S. Olha a notícia boa aí, chegando pra gente. Ô, Thiago Aleph, um beijo, é verdade. Eu não assisti esse vídeo do Bill, mas eu sei porque eu vi no Instagram do Bill. Eu vi rapidinho ele anunciando. E eu vi que era ABS, mas já tava previsto, né? Meio que previsto, mas o Bill trouxe esse furo aí. Maravilha, né? A Dafra brigando, né? Entrando na briga com a moto excelente. Gente, a Apache RTR agora tá muito boa. Eu só não sei se é um canal ou dois, né? Só não olhei ainda o vídeo do Bill pra saber se é o ABS nos dois canais ou somente na roda dianteira. Isso aí eu vou procurar saber. E aí, só pra contextualizar pra vocês, o Thiago falou do canal do Louquinho, que é o meu amigo Flávio, do canal do Louquinho, tá? É o meu guru de gadgets, né? Todos os gadgets que eu tenho aqui, fone de ouvido, celular, tudo que vocês estão vendo aqui, tudo foi o Louquinho que me orientou. É um amigo que eu tenho, o Flávio. É um dos melhores canais de tecnologia que eu assisto aqui nesta plataforma. Eu sou inscrito do canal do Louquinho. Canal do Louquinho, vão lá. Eu sou inscrito do canal dele há mais de sete anos. Não tô brincando. Mais de sete anos que eu sou inscrito no canal dele. E eu, tudo que ele vai lá e fala, eu realmente vou lá e compro. Se ele disser, Chico, pode comprar isso aqui. E eu digo que o Flávio é um amigo querido. E ele, tudo que ele falou, eu concordo. Só tem um ponto. A questão da bateria. Existem hoje oficinas especializadas em fazer packs de bateria, né? O que a gente chama de bateria é um pack, né? Então, por exemplo, se acabar a bateria de uma moto da Volts, existem hoje empresas, existem algumas empresas especializadas que elas podem, sim, trocar as células da bateria e deixar o pack zerado. Mas é caro. Então, isso que ele fala é verdade. É muito caro. E existe aí essa questão de... Que é uma farsa, né? Essa questão da sustentabilidade, que é mais ecológico. Não é. Hoje, essas baterias de lítio, elas não são ecológicas, não são sustentáveis. E por isso que motos e carros elétricos com essas baterias, eu acredito que isso não é o futuro. Isso vai evoluir para outra coisa, tá? Mas não bateria de lítio. Não acho, tá? Porque não é sustentável.